A Arca da Aliança está perdida há milhares de anos, porque tem um significado espiritual muito importante para os cristãos. Todo mundo quer encontrá-la e possuí-la. Cientistas com seu conhecimento e experiência constantemente procuram e caçam esta preciosa Arca. O destino final da Arca da Aliança é incerto. Os cientistas acreditam que não existem registros confiáveis de seu paradeiro. Apesar disso, existem muitas teorias e afirmações sobre a localização subsequente da Arca. E uma vez que a Arca seja oficialmente encontrada pelos cientistas, ela revelará coisas que irão te chocar. Deus colocou uma maldição sobre a Arca, limitando quem poderia abri-la. Mas será que existem exceções? Será que os cientistas podem colocar as mãos nela? Convido você a assistir até o final deste vídeo para descobrir o mistério por trás da Aliança entre Deus e seu povo. Os cientistas podem tocar na Arca? Porque a Arca da Aliança era tão sagrada, apenas algumas pessoas tinham permissão para tocá-la ou se aproximar dela. Tocar na Arca significava morte instantânea, uma vez que era tão sagrada. Apenas o sumo sacerdote tinha permissão para estar em sua presença uma vez por ano, depois que foi colocada para descansar na câmara mais sagrada do Templo de Jerusalém. Você precisaria ser filho de Arão para cobrir ou expor a Arca e para movê-la. Você teria que ter nascido na tribo de Levi. Em teoria, pessoas comuns não podem tocar na Arca da Aliança. Mas se for da vontade de Deus, as coisas são completamente diferentes. Deus é o único que sabe exatamente onde está a Arca, afinal Ele sabe de tudo. Assim como o corpo de Moisés, que Deus enterrou onde somente Ele sabe. Afinal, Ele sabe de tudo. Se for da vontade dEle revelar a Arca, então Ele o fará. A Arca da Aliança só será encontrada quando Deus permitir. Milhares de cientistas podem estar procurando por ela. Mas somente Deus decidirá quando será encontrada e por quem. Um anjo guarda até hoje a caverna e nenhum homem pode entrar e movê-la. Os filhos diretos da linhagem de Arão são sacerdotes para sempre para Deus. São eles que podem levantar um levita para o sacerdócio conforme necessário. Um levita que não recebeu o sacerdócio pelas mãos de um filho de Arão não tem mais autoridade do que qualquer outro das tribos de Israel. Israel já sabe onde está a Arca e enviaram uma equipe para recuperá-la, mas todos eles morreram. Apenas um homem conseguiu ir até lá e recuperar os mortos. A Arca permanecerá lá até que Deus permita. Então haverá duas situações. Se os cientistas tocarem na Arca da Aliança, uma é que terão que morrer. A segunda é que podem revelar o segredo que foi enterrado por milhares de anos. Seus nomes serão registrados nos livros de história, porque serão as pessoas escolhidas por Deus. Jesus revela a Arca da Aliança. Em Apocalipse capítulo 11, versículo 19, é mencionado a Arca no céu. E abriu-se no céu o templo de Deus. E a Arca da sua Aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes e trovões, e terremotos e grande saraiva. Este versículo bíblico levou alguns a especular que a Arca foi levada ao céu para ser preservada lá. Mas a Arca que João vê em sua visão, provavelmente não é a mesma Arca que Moisés construiu. Sabemos que os objetos no tabernáculo eram cópias das coisas celestiais. E que o próprio santuário era apenas uma cópia e sombra do que está no céu. Apocalipse capítulo 11, versículo de número 15, fala do toque da sétima trombeta, que traz uma rodada final de julgamento sobre a terra. A visão de João da Arca provavelmente é um lembrete de que Deus não esqueceu seu povo, que ele está presente com eles, e que a verdadeira adoração logo será restaurada. A Arca é guardada por poderosos anjos, até que a marca da besta seja revelada. Recentemente, tempestades de saraiva ocorreram em Caaba, Meca, causando grande confusão entre as pessoas. Isso pode ser um sinal de que a Arca da Aliança está prestes a ser encontrada. O sangue de Jesus foi encontrado. Observamos este incidente sob a perspectiva da Arca encontrada por cientistas, é claro. Muitos cientistas afirmam ter encontrado a Arca da Aliança, como Ron Wyatt, por exemplo. Quando os cientistas encontraram e se aproximaram da Arca da Aliança, muitos mistérios foram revelados. Você sabia que Jeremias escondeu a Arca em sua gruta para protegê-la dos Babilônios, onde ela permaneceu diretamente sob o Golgotha até agora? Muitas teorias sugerem que a verdadeira Arca ainda está em uma caverna sob o Golgotha, onde o sangue de Jesus escorreu através da fissura formada pelo grande terremoto que ocorreu. Ron Wyatt descobriu o lugar onde o Senhor foi crucificado, uma rocha onde três cruzes estavam. E seis metros abaixo daquela profundidade sob o solo, sem ninguém saber, ele descobriu a Arca da Aliança que Jeremias tinha escondido lá, quando Nabucodonosor estava vindo para destruir Jerusalém. Segundo Ron, ele entrou na caverna que contém a Arca da Aliança, e quando a encontrou, a caixa de pedra que a cobria estava quebrada, e havia uma substância vermelha escura que tinha respingado na parte superior da caixa, onde a tampa estava quebrada, e caiu no propiciatório. Segundo ele, era o sangue de Jesus, e quando a terra tremeu, a caixa de pedra que protegia a Arca foi dividida em pedaços. Então, o sangue que estava contido em seu corpo foi liberado pela lança do centurião, e desceu diretamente seis metros, pousando na tampa da Arca da Aliança. Como a caixa de pedra que cobria a Arca estava quebrada, seu sangue continuou descendo e pousou sobre o propiciatório, no lado esquerdo do propiciatório, de acordo com a descoberta de Ron. O sangue de Cristo foi aspergido sobre o propiciatório, quando o soldado romano perfurou o lado de Cristo com sua lança. O sangue escorreu e desceu. Ron Wyatt descobriu a Arca da Aliança, e encontrou o sangue de Cristo sobre o propiciatório no local onde Cristo foi crucificado em Jerusalém. Ele levou esse sangue para ser testado em um laboratório em Jerusalém. Todo ser humano tem 23 pares de cromossomos, totalizando 46. O sangue testado de Jesus tinha apenas 23 no total. Ron Wyatt testou essas células sanguíneas. Então os cientistas disseram que esse sangue estava vivo. Eles perguntaram a Ron de quem era esse sangue. Ron Wyatt disse, Este é o sangue do seu Messias. O sangue fluiu descendo da cruz pela fenda e chegou até o propiciatório da Arca da Aliança, tornando isso uma ordenança eterna, o perdão dos pecados por Deus. Não era mais necessário que o sangue fosse aspergido pelas pessoas. O que está dentro da Arca da Aliança após ver o sangue de Deus do lado de fora? Os cientistas ficaram mais nervosos do que nunca. Se eles tentarem abrir a Arca da Aliança, o que encontrarão dentro? Se você assistiu ao filme Os Caçadores da Arca Perdida, deve se lembrar que quando a tampa da Arca foi levantada, criaturas estranhas flutuaram para fora e destruíram as pessoas ao redor. Interessante como pode ser que isso seja biblicamente impreciso. A Arca da Bíblia não continha criaturas de aparência estranha. Então, o que havia dentro dela? Havia três itens na Arca. O pote de ouro do maná, a vara de arão que floresceu, e as duas tábuas de pedra nas quais Deus havia escrito os dez mandamentos. O conjunto de tábuas de pedra representava a lei, o padrão de justiça do Antigo Testamento. Moisés quebrou as tábuas originais em Êxodo 32, depois que os israelitas fizeram o bezerro de ouro para adorar. O maná na tigela de ouro representava o alimento vital que Deus dá ao seu povo em Cristo. Segundo a Bíblia, quando Israel estava no deserto, Deus o sustentou com este pão misterioso. A vara de arão era a mesma vara que Deus transformou em serpente diante de faraó. No entanto, o momento mais significativo, segundo o escritor de Hebreus, foi o florescer da vara para provar o sacerdócio escolhido de arão e sua linhagem. O Senhor ordenou que as tribos de Israel colocassem doze varas, sendo a de arão representando a tribo de Levi, a tribo que Deus designou para o sacerdócio dos israelitas. Esta vara representava a linhagem do sacerdócio. Esses itens são, na verdade, símbolos da rebelião do homem. O pote de ouro do maná representa a rejeição do homem à provisão de Deus. A vara de arão representa a rejeição do homem à liderança de Deus. E as duas tábuas de pedra dos mandamentos de Deus representam a rejeição do homem ao seu padrão de santidade. Mas porque Deus tem prazer na misericórdia, ele guardou esses itens na arca e os cobriu com o propiciatório, que tinha dois querubins sobre ele. E uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no santo dos santos, onde estava a arca, e aspergia o sangue do sacrifício animal sobre o propiciatório. Isso significa que os olhos de Deus, representados pelos olhos dos querubins, não viam os símbolos da rebelião do homem, enquanto o sangue estava ali sobre o propiciatório. Ele via apenas o sangue e aceitava o povo. Hoje, Jesus é nosso sumo sacerdote, e ele mesmo aspergiu seu próprio sangue no propiciatório. Será que Ron Wyatt realmente encontrou a arca? Nós sabemos que nem todo mundo pode colocar as mãos na arca da aliança. É por isso que muitas pessoas duvidam da autenticidade de Ron abrindo a arca, especialmente quando ele relatou que algo estranho aconteceu, que o impediu de tirar fotos ou vídeos da arca da aliança. Ele disse que quando voltou ao local para coletar mais evidências, quatro anjos se apresentaram diante dele, e disseram que ainda não era hora de o mundo ver essa descoberta com seus próprios olhos, que o tempo estava se aproximando, mas ainda não havia chegado naquela época. Haverá uma lei religiosa universal aplicada em todo o mundo. As pessoas duvidam cada vez mais da autenticidade de Ron em ter encontrado a arca da aliança. Porém, várias pessoas acreditam que Ron realmente encontrou a arca da aliança, mas ele não foi autorizado que ele a revelasse publicamente, e ele foi escolhido por Deus. Não havia motivo para Ron mentir sobre isso. Ele não fez isso por motivos comerciais, nunca recebeu nenhum dinheiro e não se importava com isso. Sua verdadeira motivação era mostrar ao mundo que Deus existe e que a Bíblia não são apenas histórias, são fatos que você pode encontrar e assistir nos documentários sobre as descobertas de Ron Wyatt. Isso pode muito bem mudar a vida do espectador. Suas alegações incluem a arca da aliança, a arca de Noé, a travessia do Mar Vermelho, as rodas de carroça dos egípcios perseguidores do povo de Israel no fundo do mar, o sangue de Jesus e muitas outras descobertas notáveis que, se verdadeiras, teriam um efeito profundo na erudição bíblica. Alguns negaram as descobertas de Ron, dizendo que a arca desapareceu dos textos bíblicos por volta do século VII a.C., quando o Oriente foi conquistado pela Babilônia. Parece provável que tenha sido levada como despojo de guerra pelos babilônios e desmembrada por suas partes valiosas e que a arca não existe mais há cerca de 2.500 anos. Há uma tradição rabínica que diz que a arca, junto com outros itens notáveis como a vara de arão, foram escondidos dos babilônios e sobreviveram. Isso gerou especulações sobre seu paradeiro desde então, com sugestões de um lugar de descanso por toda a Europa e África. A igreja ortodoxa etíope afirma ter a arca em sua posse e até hoje você pode ver o edifício onde eles dizem que está armazenada. Há uma capela construída especificamente para ela nos terrenos da igreja de Santa Maria de Sião, em Achum, na Etiópia. Porém, isso é o máximo que você encontrará, apenas uma pessoa, um monge encarregado do cuidado da arca, tem permissão para entrar no prédio. E é claro, isso significa que ninguém pode autenticar o que quer que a igreja etíope afirme ser a arca. Então é inteiramente possível que seja uma farsa. O cenário mais provável é que ela tenha sido trazida como saque quando os babilônios saquearam Jerusalém e depois tenha sido destruída pela guerra ou algum desastre. O segundo cenário mais provável é que tenha sido de alguma forma destruída durante o saque de Jerusalém pelos babilônios. Há uma pequena esperança de que não tenha sido destruída de acordo com os dois cenários mencionados anteriormente. Os babilônios provavelmente a teriam mencionado como saque se a tivessem levado, já que era onde o Deus dos judeus poderia de certa forma ser dito que residia. Não teria sido extremamente valiosa em si mesma para eles, mas o valor psicológico de ter capturado um Deus verdadeiro teria sido enorme. Parece não haver tradições em torno dela. Nunca foi mencionada após a queda de Jerusalém pela Babilônia. Se os judeus soubessem que ela foi destruída ou capturada, provavelmente isso teria sido mencionado em algum lugar. Há inúmeros hinos sobre o cativeiro e os infortúnios que sofreram. Se não foi destruída ou capturada, provavelmente foi contrabandeada durante o cerco e escondida. Geralmente os cercos não são tão rigorosos quanto se imagina. Geralmente há todo tipo de pessoas tentando vender coisas aos soldados entediados, e isso geralmente é possível que uma ou duas pessoas entrem e saiam sem serem notadas. Não é um grande esforço imaginar que tenha sido contrabandeada por algum túnel, carregada em um carro de boi e escondida em algum lugar próximo. Provavelmente estaria à distância de uma jornada de um dia do templo. Eles não gostariam de correr o risco de ela ser descoberta no caminho. É até provável que tenha sido contrabandeada logo após o anoitecer e escondida pouco antes do amanhecer, se foi removida do templo. Também não é um esforço imaginar que o punhado de pessoas que a esconderam tenham sido posteriormente mortas, de modo que o conhecimento de seu paradeiro fosse perdido no tempo, mas tudo isso é conjectural. Simplesmente não há evidências de que a arca tenha sido levada para algum lugar, nem há evidências de que não tenha sido destruída, nem há evidências de que tenha sido. Mas há uma descoberta enigmática entre os manuscritos do Mar Morto, o chamado Manuscrito de Cobre, que lista tesouros que foram escondidos em algum momento da história, está escrito de forma muito enigmático, provavelmente para que não fosse possível recuperar estes tesouros perdidos há séculos, para qualquer pessoa que encontrasse este pergaminho por acaso. É possível que uma das localizações mencionadas se refira ao esconderijo da arca, embora seja improvável. Mesmo no caso de a arca realmente ter sido escondida em algum lugar, o que por si só é improvável, também a igreja ortodoxa copta na Etiópia afirma tê-la, mas não permite que ninguém a veja. Ao longo dos anos, houve algumas outras alegações sobre a localização da arca, sendo a mais conhecida a da igreja Etíope, que afirma tê-la dentro da igreja de Santa Maria de Sião, na cidade de Achum. Eles afirmam que foi trazida até eles pelo filho do rei Salomão e da rainha de Sabá. A arca está escondida da vista pública, e apenas um pequeno número de sacerdotes de alto escalão dentro da igreja Etíope tem permissão para vê-la. No entanto, não podemos negar os esforços e a perseverança de Ron Wyatt em sua jornada para encontrar a Arca da Aliança. Você pode escolher acreditar ou não. Podemos pensar nisso da seguinte maneira. A Arca da Aliança, a conexão espiritual entre Deus e seu povo, foi perdida por muito tempo. Claro, Deus não queria que todos pudessem vê-la e tocá-la, porque isso causaria caos. Provavelmente, Deus escolheu pessoas para representar seu povo ao ver a Arca da Aliança e depois contar aos seus filhos o que viram. Somente Deus sabe quem ele escolhe. E você? Acredita em uma dessas teorias? Estaria a Arca da Aliança em Achum, na Etiópia? Ou teria sido realmente encontrada por Ron Wyatt abaixo do Gólgota, em Jerusalém? Queremos saber os seus comentários. Não deixe de se inscrever no canal Life, ativar as notificações e deixar seu like. Vamos deixar mais um vídeo aqui no final para você saber mais sobre os possíveis paradeiros da Arca Perdida. Até nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.